Cavalo meu é de punhal Retrato velho de cabeceira Lembrança atrás, desce do céu A casa cheia, a senhorinha A velha penteadeira, a mão de costureira Barulho do motor a mim iluminar Conversa ali na sala Fogão, panela, praça Estrada que sonhei a vida toda A benção Deus abençoe a benção A benção Senhor, te guarde a benção Da mela de madeira A mão de lavadeira O valho é o senhor a mim iluminar Conversa ali na sala Fogão, panela, praça Escada que subia a vida inteira A benção Deus abençoe a benção A benção Senhor, te guarde a benção Passa ali na sala Fogão, panela, praça Amém. Amém.